Aqui no sítio do meu amigo Espedeiro também você vai encontrar, além de porcos, cachorros, você vai encontrar muitos perus nas árvores. Dá pra ver? Dá, eu tô indo lá, dá. Ó, tá vendo? Ah, dá. Atrás você tem o pôr do sol e na árvore... Essa árvore é o quê? Pé de oliveira, né? É, pé de oliveira. Você vai ter os perus ao molho pardo. Agora não. Perus ao molho pardo. Menino catamai. Tem uns guinés também, né? É. Menino, que sinto maravilhoso, hein, né? Um pôr do sol desse todos os dias. Menino. Parabéns. Aqui é meu amigo Espedeiro. Que veio de Copacabana Station diretamente para sua granja, pequena granja. singela e o... né? Há três anos atrás. E com muito amor e carinho. E com muito amor e carinho. Tá voltado de novo pra pegar os meus botes lá no Rio. Bobagem. Manda um beijinho aí pra todo mundo que está em Copa. E receba também. Um beijinho de todos de Copa. Principalmente pro bote. Bobagem. E das bixas também. E das vésbicas. Das travestis. Das transexes. Dos intersexuais, dos bissexuais, dos gays. Nené. Obrigado viu por nos receber na sua casa. Tá bom, amor? Nené. Nené não quero ser apresentada não. Quero não. Minhas amigabalas Menino, os perus estão cantando É muito bonito esse canto, né? Pega áudio Tudo que eles estão falando, pega Eles conhecem o seu canto